Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para conversarmos sobre Senhor dos Anéis, contos da Terra-média. Olha como a vida é! Ontem eu publiquei aqui no canal um vídeo conversando sobre Senhor dos Anéis, meio que pra passar a régua na coleção e falar, afinal de contas, qual o meu veredito, quais meus pontos positivos e negativos frente a esse crossover aí entre Magic the Gathering e Senhor dos Anéis. Logo no comecinho do vídeo eu comento que ele muito provavelmente seria ou o último ou um dos últimos vídeos abordando essa coleção, porque eu meio que já falei tudo que eu tinha pra falar. O que eu não sabia, o que nós não imaginávamos é que no dia seguinte nós teríamos finalmente a prova, a comprovação real de que o card ou um anel foi finalmente aberto. Caso você tenha caído de paraquedas e não sabe do que se trata, o crossover entre Senhor dos Anéis e Magic the Gathering trouxe o card ou um anel. O anel do Senhor dos Anéis mesmo. Esse card é um card normal da coleção, você pode abri-lo em boosters normais. Ele é um card até bastante forte, bem interessante, porém eles fizeram algo diferenciado. Eles fizeram uma espécie de caça ao tesouro, meio que o bilhete ali do Willy Wonka, da fantástica fábrica de chocolates, porque nós temos uma versão desse card que possui apenas um exemplar. A gente tem uma numeração nesse card, ele é todo escrito em élfico, com tratamento metalizado foil diferenciado. E nós temos a numeração 001 barra 001, existe apenas um anel, certo? Esse card foi colocado em algum collector booster aleatório, em algum booster de colecionador aleatório, dentre as dezenas de milhares de collector boosters que são impressos e distribuídos por aí. Esse card até o momento não havia sido aberto, nós sempre vemos várias fotos e vídeos de pessoas que supostamente abriram o card, etc. Mas nenhum desses vídeos ou fotos se provaram reais, eles eram apenas ou cards falsos ou edições que a galera fazia para fazer parecer que o card era de verdade, mas nada além de memes e de brincadeirinhas de internet. Porém, hoje o negócio ficou sério, porque nós temos uma prova real de que o card ou um anel foi aberto. Para a gente entender a veracidade da abertura desse card, quais as consequências dele, o quanto ele vai valer, o que vai acontecer com ele a partir de agora, nós precisamos começar do começo entendendo o que significa PSA. PSA é a sigla para Professional Sports Authenticator. Essa é uma empresa norte-americana fundada em 91, há mais de 30 anos, e ela basicamente avalia cards. Ela faz o processo de grading de um card ou de algum objeto de colecionador. O que significa isso? Significa que se você, por acaso, abriu um card, seja lá de qual card game for, você pode abrir, por exemplo, um card de beisebol. Afinal de contas, essa empresa nasceu em 91. Antes mesmo do Magic existir, eles começaram avaliando cards esportivos. Eles avaliam, por exemplo, qual é a qualidade dos vértices do card, se as bordas do card estão bem conservadas. Primeiramente, obviamente, se o card é real ou não. Se o card foi assinado, eles vão avaliar a veracidade dessa assinatura, o quanto que a tinta prejudicou a superfície do card. Eles vão avaliar as costas do card, se o card tem alguma marcação, alguma dobradura, alguma sujeira ou algo nesse sentido. Eles fazem um processo de perícia muito, muito minucioso para trazer, então, uma grade, uma nota para esse card. Geralmente, você vai mandar para a grade em cards que são raros, que possuem um valor ou emocional para você ter esse card avaliado, ou um valor financeiro mesmo. Você manda para lá porque você tem esperança de que o seu card está bem conservado, ele recebe uma boa nota e na hora de você vender esse card, fica muito mais fácil de você provar para o possível comprador que esse card está, de fato, novo em folha ou que ele possui apenas pequenas avarias e assim por diante. Aqui nós temos, inclusive, uma espécie de escala que mostra o quão bem avaliado ou quão danificado está um card. Desde 1, que é um card que está muito, muito ferrado, até um card 10, que é o Gem Mint. Que é assim, o card acabou de sair do booster e instantaneamente já foi protegido ali por shield, top loader, etc. Ele mal foi tocado por mãos humanas sem luva. Então, ele é um card que está em uma qualidade perfeita. Logo acima nós temos o Mint, por exemplo, que é um card que tem uma borda praticamente perfeitamente alinhada, imperfeições quase insignificantes e assim por diante. Então, tem várias e várias outras escalas e detalhes dentro de cada uma dessas escalas. Esse é um processo realmente muito minucioso. A gente perderia aqui um vídeo inteiro. Acho que é até um vídeo legal para fazer no futuro explicando como esse processo funciona. Aqui nós temos, inclusive, o site da PSA. Aqui nós temos todos os serviços que eles oferecem, grading de cartas, de boosters que não foram abertos para você conseguir provar para um comprador que esse booster, de fato, está sendo aberto pela primeira vez e assim por diante. Ingressos de show, fotos, autógrafos, né? Para você provar que esse autógrafo que você recebeu foi, de fato, autografado ali, feito pela pessoa em questão e não falsificado. Algo nesse sentido. Tem muitos serviços que eles oferecem. As cartas costumam vir aqui nessa caixinha de acrílico para que elas fiquem bem protegidas, com um filtro ali, o V, para que a carta não perca a coloração com o passar do tempo. Como vocês podem ver aqui, tem de tudo um pouco, tá? Tem carta aqui do Stephen Curry, por exemplo, aí depois você já vai ver baseball, boliche, basquete, tem de tudo, cara. Você consegue até mandar para o PSA avaliar aqui, por exemplo, um Funko Pop ou, como eu disse, um ingresso de, sei lá, de cinema, de um jogo, uma final. Aqui, por exemplo, a gente tem a final da NBA no Chicago Bulls, na época que o Michael Jordan jogava, né? Olha só que legal. E aqui nós temos, inclusive, a parte de certificado de verificação. Se você manda um objeto para a PSA ou para qualquer outro serviço de grading, eles costumam oferecer essa avaliação online, né? Então, às vezes, você não precisa mandar o produto para o possível comprador para que ele possa ter a prova de que aquele produto, de fato, foi avaliado. Você consegue gerar um link e mandar aquilo para ele, certo? Então, aqui você digita o código do produto e o comprador consegue dar uma olhadinha no produto que você cadastrou, certo? Se a gente colocar esse código aqui, que foi divulgado hoje pelo próprio pessoal da PSA, nós podemos verificar que o card ou um anel foi cadastrado na PSA. Agora, porra, ficou séria, meu bro? Aqui nós temos a numeração do cadastro, obviamente. Temos as imagens. Nós já vamos mostrar essas imagens em boa qualidade para vocês, tá? Aqui a gente tem o selo da PSA. Nós temos ano e algumas informações sobre o card, né? A nota que ele ganhou. Já vamos falar mais sobre isso também. E é basicamente isso, tá? É importante frisar, antes da gente entrar nas minúcias do card, que a PSA é um órgão muito, muito sério. Eles estão aí, como eu disse, há mais de 30 anos. Eles são muito reconhecidos. Eles têm uma reputação muito forte. E a PSA é muito levada em consideração na hora de você fazer grandes transações. Mas na hora de alguém comprar ou vender um card muito caro, certo? É claro que uma nota para um card que existe apenas um exemplar, né? Ele só tem esse exemplar. Então, assim, se você não quiser comprar esse, não tem como comprar outro de qualquer forma. Não é a coisa mais útil do mundo. Muito provavelmente o card continuaria custando muito dinheiro, independente dele estar todo surrado ou não. Mas o ponto focal aqui é de que você ter o card cadastrado na PSA, com o selo da PSA, a própria Wizards of the Coast já reconheceu que esse card é o verdadeiro, porque a PSA é um órgão com uma validade jurídica muito forte, né? Com uma reputação muito forte. Agora, vamos ao card. Aqui nós temos, então, o grande, né? Ou um anel, the one ring. Claro que aqui nós temos ele escrito em élfico, né? Temos o custo de mana dele, a imagem. Aqui não vai dar para perceber muito bem, mas ele tem um foil diferenciado, né? Ele tem um foil um pouco cromado, meio metalizado. Temos aqui o que é supostamente o efeito do card, né? Aí eu não sei se esse é o efeito do card ou se essa é a escritura que está no anel. Provavelmente é a escritura que está no anel. Eu não sei. O meu élfico está um pouco enferrujado, tá? Nós temos, como eu disse, essa numeração, esse bookplate, né? 001 barra 001. Nós temos o símbolo da coleção. E aqui embaixo nós temos, então, data, né? One of one, né? Então, existe apenas uma cópia desse card. Temos aqui embaixo o logotipo da PSA. E aí, como eu disse, ele fica dentro desse acrílico aqui para se proteger, beleza? Esse código de barras pode ser escaneado, novamente, para levar a pessoa direto lá para o site da PSA. Aqui nós temos a numeração de cadastro dele, que foi aquela que eu incluí anteriormente. E a nota 9, né? Como eu disse, a nota 9 significa que ele muito provavelmente está muito bem centralizado. Foi um objeto que foi muito bem protegido desde que ele foi aberto, né? Eu acredito que esse 9 não vai ser por falha de centralização de borda ou centralização vertical ou qualquer coisa nesse sentido, porque como a Wizards imprimiu apenas uma cópia desse produto, eu tenho quase certeza que eles tiveram ali um controle de qualidade muito bom para se certificarem de que o produto viesse exatamente como deveria, né? Agora, esse 9 talvez tenha sido por conta de que a pessoa abriu e talvez não instantaneamente colocou no Shield ou algo nesse sentido, mas 9 é uma nota muito boa para um produto como esse, certo? Eu imagino a reação da pessoa que abriu esse troço aqui. Aqui nós temos o verso do card, né? Temos até um QR Code aqui, que eu confesso que eu não escaneei. Se alguém aí quiser pausar o vídeo e escanear, fiquem à vontade, mas eu acho que ele leva a galera lá para o site, não tenho certeza. Aqui o verso do acrílico, né? O verso do card padrão. É um card de Magic normal, acredito que ele pode inclusive ser jogado nos formatos que ele é válido. O ponto aqui é que ele está muito, muito bem conservado. E essa câmera da PSA, ela tem uma qualidade inacreditável. A gente consegue ver aqui as fibras da celulose do papelão. É coisa de maluco, tá? E é basicamente isso, manos e manas. O anel foi aberto. Olha a quinta série como vem. E agora vem a pergunta que nós, infelizmente, ainda não temos resposta, né? Quem foi que abriu esse card aqui? Quem foi o Felizardo ou Felizarda que conseguiu ter a sorte de abrir um card que já está sendo comprado por 2 milhões de dólares? Sim, nós já temos uma oferta oficial de 2 milhões de dólares por esse card. Nós não sabemos quem abriu essa belezinha aqui. E também nós não sabemos qual é o intuito da pessoa. Se ela vai querer vender, se ela vai querer guardar para que ela venda mais caro no futuro. O que vai acontecer? O ponto é que ela detém um objeto, um bem, que é único. Ela é a única pessoa do mundo que possui esse card. Normalmente, quando você é a única pessoa que possui o objeto, é você que vai dizer o preço. Não é o mundo, né? Você escolhe quanto você vai vender esse troço. Quando esse card foi anunciado lá atrás, eu cravei o valor de 3 milhões de dólares. Falei, cara, isso aqui vai ser vendido por 3 milhões de dólares. Até o momento, ofereceram 2 milhões e ele ainda não foi vendido. Eu acho que ele talvez seja vendido por até mais. Porque agora que ele foi aberto, reconhecido pela PSA e com uma nota alta, não que isso vá contar muito no objeto único, é capaz que esse troço saia por até mais. Eu não vou me impressionar, não vou ficar surpreso se a pessoa vender por essa oferta de 2 milhões. Afinal de contas, 2 milhões de dólares resolve a vida de muita gente. Não dá pra julgar ninguém que vende um card de Magic por 2 milhões. Mas, talvez, a decisão mais inteligente, precisaria ser feito um estudo muito, muito mais profundo, mas talvez a decisão mais inteligente seja fazer uma oferta ao mundo de alguém que queira comprar isso aqui por 3 ou 4 milhões, por exemplo. O ponto é que o card The One Ring foi finalmente aberto. A busca pelo tesouro acabou. A carta foi aberta, nós não sabemos aonde, nós não sabemos por quem, nós não temos essas informações. Obviamente, a PSA tem uma questão de segurança muito forte nesse sentido. Eles não vão ficar passando informações sobre a pessoa. Talvez essa pessoa venha a público em algum momento. Nós não sabemos se é um jogador casual, se é um jogador profissional, se a pessoa estava buscando esse card, se ela comprou muitos boosters de colecionador com esse objetivo. O ponto é que teremos ainda alguns capítulos dessa história que, com certeza, serão contados aqui no canal. Muita gente me pergunta, Andrezão, como é que eu sei que uma carta de Magic é original ou não, certo? Você não precisa mandar uma carta pra PSA e avaliar pra você saber que ela é uma carta original. O segredo é você comprar em lojas que você confia. Por isso, eu sempre recomendo que vocês deem uma olhadinha na Liga Magic. A Liga Magic é um agregador de lojas do Brasil. Eles agregam lá centenas de lojas e você consegue clicar na loja pra você ver ali qual que é a nota que as pessoas dão pra essa loja, as avaliações dessa loja, certo? Até hoje, todas as experiências que eu tive com a Liga Magic foram muito positivas. Eu recomendo fortemente que você dê uma chance. O site tá na descrição do vídeo. Eles têm um marketplace, como eu disse, que reúne centenas de lojas. As lojas que estão lá são, no geral, muito boas. E é claro que você pode clicar no nomezinho da loja pra ver as avaliações e tirar a sua prova real. Eu nunca tive uma experiência negativa comprando na Liga Magic. Eu tenho literalmente centenas de compras por lá. A vantagem de comprar por lá é que eles fazem sorteios todos os meses pra galera que compra na própria Liga. A cada R$100 em compras, você ganha um código, um cupom, pra participar de um sorteio. Nesse mês, eles estão sorteando 50 kits de pré-lançamento do Senhor dos Anéis. E se você usar o nosso códigozinho ali, o motivo, na hora de fechar a sua compra, você dobra o número de cupons, dobrando as suas chances de participar. Eu agradeço a Liga Magic por patrocinar o vídeo de hoje e agradeço você por ter assistido. Finalmente! O anel foi aberto! Acho que é isso, meus queridos. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo de hoje. Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou dessa notícia ou não. Se você estava ainda com esperanças de abrir esse card. Eu espero muito que a pessoa que abriu esse card aqui vá até um vulcão no meio do nada e jogue o card lá. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mas seria muito da hora. Porra, seria muito foda. Se eu fosse muito rico já e abrisse isso aqui, eu faria isso com certeza. Acho que é isso, rapaziada. Um abraço! Obrigado por terem assistido. Falou!